Volta atrás, vida, bebida Para eu voltar a ver Volta atrás, vida, bebida Para eu voltar a ver Aquela vida perdida Eu nunca soube viver Aquela vida perdida Eu nunca soube viver Voltar de novo quem deram Ai, meu Deus, com falsa amada Voltar de novo quem deram Ai, meu Deus, com falsa amada Volta sempre a primavera Só não vou cantar Volta sempre a primavera Só não vou cantar E o tempo vai se passando A gente vai se morir E o tempo vai se passando A gente vai se morir E o tempo vai se morrer Dizemos de quando em quando Meu Deus, o tempo passa E Deus, de quando em quando Afinal, o tempo fica A gente é que vai passar Afinal, o tempo fica A gente é que vai passar Obrigado, obrigado